Legendado por Paulo Montenegro 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 Aí o que que tu vai fazer, ó, tu vai baixar, forte, calar, e a versão 1 e tu vai aparecendo. Caramba, aconteceu a mesma coisa de novo, eu tive que sair do negócio aqui pra ficar acessível a porta, né? Mas eu não dei load ainda. Ué, eu já dei connect server aqui, tá esperando, acho que cê subia aí. Deu load? Não, peraí. Esperar aqui. Aí, acho que é isso. Tem que ser rápido porque já tá vindo o ataque. O pior é que as defesas tá tudo zoada. Ó, o brutinho tá entrando já. Entrou. Entrou. Nossa senhora, tá voltou. É, voltou bastante. Nossa, a esteira não tá nem pronta ainda. Pra você alterar o tempo do save, deixa o mesmo. É, eu vou mudar, eu vou mudar. Deixa só matar esse ataque, a gente sabe que aguenta então, né? A gente pode ir fazendo um save de tempo em tempo. A esteira não tá nem pronta, tá vendo? Ajuda por esteira nas torres aqui, ó. Tenho torre, mas eu não tenho esteira. Vou interligar ela. Ah, acabei de ter esteira. Boa, fez na hora. Ajuda, ajudem aqui. Ajuda. Só vem pra cá, vem pra perto das torres. Vem pra torre. Eu tô sem munição. Mas aqui as torres segura, as torres segura. Aí, boa. Vamo lá, vamo repurra agora tudo que tava... Agora já tem que fazer, porque a gente não roubou no outro, né? Mike, cê tá com... com fábrica aí? Se puder ceder algumas. É, vê se não rouba as fábricas daqui da munição dessa vez, viu? Aquela que eu tinha colocado no carvão lá atrás, não tem. Ó, nós vamos puxar pra frente agora. Fazer aqui, ó, uma... Pegar aqui um pouco de ferro de... Aí, aí. Faltou alguém voltar? Só o Pedro não voltou, né? Pedro. Mais uma extratora, mais duas esteiras. Baú, cheguei a fazer, cheguei a fazer o baú. Vem carvão aqui na frente. Pesquisa dando certo. Esse carvão aí tá muito devagar. Que que é isso aí, Mike? Cê tá puxando aí? Coisa de munição. Mas já tem, cê viu, né? Mais perto. Vai deixar a munição, tipo... No meio da base. Não, caiu não. Tô aqui, pô. Tô aqui, pô. Tô aqui, pô. Tô aqui, pô. Tô quase que entrou aí, ó. Alguém tá entrando. Último save há três minutos atrás. É, alguém tá entrando. É eu tô entrando. É eu tô entrando. Poxa... Tem que trocar... Tem que mudar seu nome, tá? Tem que mudar o nome. Tem que suster a pasta. Tem algumas coisas a fazer aí. Tem que atualizar o Beepner. Tá aqui. Tá aqui, Marcelo. É pra seguir puxando esteira, então? É. Vamos ver por onde é que eles tão vindo aqui. Tá. Eles tão meio que dividindo ainda, né? Então. A gente tá indo em direção... Pra cá. É, eles vieram bem aberto, mano. Vieram bem zoados. Ô... Ô Juan. Oi. Tem... Pra cima aí um pouco dessas prints que mandaram aí. O hub do Beepner. Baixa... A última versão deles lá, de Window. E coloca no... Na pasta do... Do profile. Tô atacando lá atrás, lá, pô. Eu tô aqui. Tô tentando levar pras torres. Tem alguém morrendo ali, ó. Acabou de nascer com o nome errado. Mas cadê as torres? Cadê as torres? Tiraram daqui. Morri. Tiraram as torres, pô. O que foi o que? Quem tirou, mano? Eu ia colocar mais pra frente. Não. Era pra deixar lá, pô. Elas estavam carregadas já. É, eu tô fazendo mais torres aqui na frente. Elas estavam carregadas. Era pra deixar elas lá. Sim, eu fiz um bagulho de... Munição nova aqui na frente pra botar as torres. Bom, enquanto a gente tiver vivo, tá bom. Olha aqui, baladinho. Vou descerrar a minha tela aqui. Enquanto a gente tiver vivo, tá tudo certo. Fiz todo um bagulho de coisa. Tô gerando as próprias munição pra gente. Fechou. Ô, 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 Juan. Olha minha tela aí, rapidinho. O pessoal tá entrando aí com um membro aí. Valeu, Santi. O que é agora? Santi... É pedido ou pedido? De qualquer maneira, seja bem-vindo. Obrigado aí, meu amigo. Olha... Olha a minha tela pra você ver. E o Tenso também, ó. Pegou o Tenso. Valeu, Tenso. Obrigado, mano. Aqui, ó. Cê vem aqui em settings. Clica nisso aqui, ó. Que ele vai abrir a pasta pra você certinho. Tem que substituir. Bowser, Profile... Aham. Só substituir lá. Sorte e esteira sendo feita, tá? Tem que fechar o jogo e abrir de novo. Tá fechado de... As fábricas. Eu posso descompagnar essa pasta lá, né? Isso. Tem que substituir. Se quiser fazer torre pra botar pra cá e puxar e botando... Vou fazer... Vou botar mais duas fábricas. Qual que é a próxima prioridade? Sorte e esteira sendo feita. Mas em vez de se botar a fábrica aí... Agora é fazer a automação da pesquisa, Luca. Pesquisa? É. Automação da pesquisa. Antes de fazer fábrica de fábrica? Isso. Automatizar a pesquisa primeiro. A pesquisa vai precisar de pedra. Alguém achou pedra perto aqui? Não, eu já tô extraindo. Já tô extraindo aqui já. Já tô extraindo um baú. Só falta concentrar... Tem que levar... Tem que levar pedra. Pedra... Tem que ter pedra... Num lugar onde tem a pedra. Tem mais pedra. Tem mais pedra. Tem mais pedra. Esqueci o nome dos mineros. Ferro e cobre. Pedra, ferro e cobre pra fazer pesquisa. Ele é negro. Ele usava negro. Aqui ele é negro. O Pedro... Saiu. O Pedro buscou lá no... Opa, eu vi. Eu vi essa latinha aí. Porra de inveja. Eu vi. Vou fazer igual. Ó. Aí. Tá pensando o quê? É só substituir, Thiago. É, só substituir. Pode abrir no normal agora. Isso. Depois que substituir, pode abrir no normal. Olha lá o carlinho lá. Foi me zoar que eu queimei a casa. Mas ele queimou a dele também. Bem feito. Aprender. Tem que aprender com o Brutinho. O Brutinho explode logo. Eles não abrem. O Brutinho explode o mundo. É, é verdade. Sai de carvão. Mais pra frente aí eu coloquei extração de carvão. Tem uma mirazinha no embaixo. Gente, cadê todo mundo? Estamos aqui contigo, Marcelo. Vamos puxar lá pra frente. Vamos puxar lá pra frente. Admin se me avisa, viu? Tá pra onde? As torres. Linha reta. Embaixo aí ó, tem aí uma mirazinha. Qual das duas? E um botão, um símbolo de reciclagem. Um símbolo de reciclagem vai ali embaixo. Linha reta. A mirazinha vira um negócio legal. Aquela torre ali deixa. Deixa. Tá bom. Eu preciso que põe a torre aqui. Eu tô só... Só botei a... Fiz a fábrica da munição. De botar as torres aqui também. É que tem que fazer... Por onde é que eles foram? Tá vindo voadores agora. Aí, boa. Estão vindo pelo caminho da torre aqui ó. Só faltou eletricidade, né? Traz pra cá, ó. Vou trazer. O porco tem eletricidade. O porco tem eletricidade. Torre tem eletricidade. Morri. 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 Não quebrou nada. É bom que os ataques ficaram intercalados, ó. Não quebrou nada. Cadê as torres? Cara, eu vou precisar de minério de ferro porque não... O que? As torres? Não, tá aí. Tá mais pra frente aqui então? Pera aí. Deixa abrir esse outro ataque. Ele tá vindo exatamente no caminho das torres. Põe a torre de volta! Põe a torre de volta! Tá botando! Tá botando! Tudo sob controle. Fica perto, fica perto das torres pros... Pros robôzinho restaurar elas. Os drones. Easy. Easy, easy, easy. Aí já era. Tá dominado, tá dominado. Easy, easy. Só continuar puxando, só continuar puxando. Marcela, esse meu eu puxo em paralelo com o de vocês ou junta? Não, junta, junta, junta que lá na frente a gente vai fazer um cluster. Travou de novo. Não, é o... É o Juan ainda. Tá entrando. Tá com o nome Novais Cloud. É, tem que entrar com o nome Novais Cloud. Vou juntar bem esteira com a de vocês, então. Vou botar uma atrás daí, juntar duas linhas de... Novais Cloud e Juan. O Juan, o nome troca é em configurações dentro do jogo também. Aí você tem que relojar. E tem que sair do jogo e entrar de novo. É. Tá fazendo a pesquisa aqui, Marcelo. É seu lado... Do lado oposto, tem a pesquisa. Ó, tem... Tem cinco laboratórios de pesquisa aqui no meio aqui. E nós deramos... Nós deramos em sério. Tem um comigo. O meu tá na minha mão. Ah, então fechou. Não consegui botar na mão, mas cabelo... Botei pra atorar aqui. Fiz mais seis torres. Ah, eu tô fazendo esteira aqui, Marcelo. Tô só empuxando, Gabriel. Deixa eu ver até onde que a gente vai. É pra quê? A gente vai até... Até o final dessa... Ali a gente vai fazer um cluster. De defesa. A próxima pesquisa, então, seria o ideal... Não, não. Por que tu tirou minhas esteiras? Calma. Calma. Alguém arruma ali na produção de ferro, no fundo. Tá faltando ferro aqui já. Eu tô separado. Olha a minha tela. Não já tem esteira aqui, Mike. Só coloca... É uma esteira só, Mike. É o suficiente. Interliga a tua esteira nessa aqui pra alimentar... Não, não. Essa esteira tá certa. Essa esteira... Não! Porra, deletou a esteira inteira, mano. Calma. Calma. Tem que sair e entrar de novo, né? Isso. Você muda o novo. Tá faltando minerador, ô, Lucas. Vou botar aqui. É, ajuda. Aí resolve o SB. Não. Produção para aqui. Mas por que que trocou essa esteira de posição, Mike? As duas. Eu tô... Tem uma fábrica aqui também. Mas já tava certo, mano. Ué, mas dá de lugar e tirou a outra ali, mano. Vai travar de novo. Não, Mike. A outra fábrica lá mantém. Deixa as duas que ele quiser. Deixa as duas produzindo, mano. Eu tirei sem querer. Não, gente. Calma com você, não, mano. Não. Calma, gente. Calma é um negócio que a gente não tem com você. Você segurou o shift. Você segurou o shift e apertou o botão esquerdo na cara de pau. Pessoal, vocês aí da live, o que vocês acham dessas discussões? É mais apimentada? O que vocês gostam aí? Fala pra nós. Vamos aumentar o nível aí. É, a gente pode dar uma xingada se vocês gostarem. Ó, o Diogo tá querendo entrar também. Diogo, eu não sei se vai rolar, mano. O Juan tá travando aqui nosso jogo toda hora aqui, ó. É, chegou atrasado. Por isso que a gente marca de um dia antes ou no mesmo dia antes da live. Pesquisa sair na automatizada, gente. Aí sim, pô. Aí, agora sim. Agora vai. Pronto, consertei aqui, viu? Falta porra lá na frente, mãe. Ó, tá vindo por onde esse ataque? Esse ataque é o perigoso, ó. Esse é o perigoso, mano. Ele tá vindo muito errado. É aquele que dividiu? É, ele tá vindo na posição onde tá a pedra lá, ó. Onde tá a extração de pedra, ele tá aí. Ele vai quebrar as coisas que o Juan tá fazendo. Onde eu tô aqui? Pelo amor de Deus. Aqui é a pesquisa, é a produção. Se vem pra cá, lascou. Acho que ele vai ir ali no Marcelo ali, ó. Não, eu tô aqui, ó. Vou ver se eu consigo interceptar. Ó, ele tá indo ali no Thiaguinho. O mais perto tá vindo pra cá, ó. Aqui, ó. Tô interceptando eles, ó. Gente, tem que voltar. Vai ter que voltar. Vai ter que voltar. Volta, vem pra torre, Marcelo. Tem que também puxar eles daqui. Tem que chegar um pouquinho mais perto. Vem pras torres, galera. Calma aí, pô. Eu morri. Agora não gasta nada pra reviver. Não. Deu boa, deu boa? Deu bom, deu bom. Por enquanto eles ainda tão fracos, mas a gente tem que realmente forçar eles a vir na nossa direção. Gente, tem umas minas quebrando aqui, ó. Tem, eles tão aqui ainda, ó. Pior que vai dar GG, hein. De questão? Pronto. Tem que pôr as minas aí de volta. Pô, se todo mundo puder fazer 10 cubinhos aí na mão... Tá saindo automático. Só precisa fazer o sorter aqui. Arrumar energia aí, gente. Pior que o carvão aqui tá na boa produção aqui, ó. Às vezes tá dando umas pinguladas aí. Tem que fazer mais... Tem, tem uma rede dividida aí. Eu tava arrumando ela quando chegou lá. E levar ela lá pra frente. É até a ponta aí, ô Gabriel. Até onde tem terra. Bom, saindo energia, saindo pesquisa. Tomaí. Aí, boa. A gente vai precisar desse cara aí que tá pesquisando agora. E ele que repara as torres automático e puxa os itens pra dentro dele. A toaí de análise de campo de batalha. Que ainda ajuda a construir. Juan, você colocou o seu bagulho aqui? Tem seis aqui só, tá? A gente tá em sete. A gente tá em sete. O gerador tem só cinco. Você lembra que mais alguém não colocou? Coloca um agora aqui. Não, acho que o Juan não pegou, não. Porque quando ele entrou, ele tinha feito. Não. Ah, não pega? Beleza. Vamos abrir um pra cada lado aqui, Gabriel, agora. Abre essa esteira. Tem que colocar a... O sorter aqui. Aonde, Juan? Isso. Bom, é que dá pra ver o que o cara vai construir, né? Marcelo, não é melhor manter duas em paralelo pra faltar? Porque a esteira não... Não falta, Mike. É muito tiro. Cada... Cada bala é... Trinta tiros. Não, cada bala é... Trinta tiros. É isso mesmo? Não é uma bala por tiro. Preparar o sorter. Pra botar eles aí, botar os baús com banho. Só torre de energia. Tem que fazer aqui o gerador. O que eu tô arrumando aqui é o carvão. Deixa eu pegar aqui o material pra fazer mais gerador. Porque eu coloquei ali pra... Pra fabricar ali, ó. Ali atrás tá puxando bastante carvão. É o carvão que tá pouco, é? Eu tô fazendo mais minerador. Pode puxar as torres lá pra frente, brutinho. É aqui. Vou lá. Pegar esses cabras aqui. Tem que fazer mais gerador a carvão, hein? Vou fazer. Não, não é carvão. Vou fazer. Não, carvão eu tô puxando aí na frente, já. Tem dois carvão que não... Tem dois gerador que não tá sendo alimentado. Três, não quero. Deixa eu só pegar mais um pouco de material pegoso pra poder fazer mais gerador. Lá vem, hein? 74 unidades, hein? Caraca, galera. Tem que começar a fazer missil já, hein, gente? Então, a pesquisa tem que fazer depois dessa. Cadê? Onde é que eles estão vindo? Ó, estão indo pra cima da torre aí, certinho, ó. Não tem ninguém lá nas torres? Putz, vai faltar energia, gente. Põe carvão, põe carvão manual, põe carvão manual. Não, não tinha energia. Traz pra cá, pô. Não tinha os postes. Eu tô põe carvão manual aqui nos geradores, ó. É, mas as torres funcionando tá aí aqui atrás. É, lá da frente não tinha poste de energia. Pô, tá a torre só quando tem o poste de energia, né? Pelo amor de Deus, né? Calma, calma. Deu tudo certo, gente. Calma, calma. Tá um pouquinho mais. Tá extraindo pedra, bruxinho, em algum lugar? Tá extraindo. Ali atrás tá tudo cobre. Mas onde tá fazendo outra coisa? Tem umas árvores a perto dos inimigos? Não, que eu saiba não. Que a perto dos inimigos é consumir eletricidade. O que que já tem aí no mercadinho, Ludo? É, fábrica de fábrica. Deira e sorte. Eu vou fazer agora de Tesla. Tesla Tower. Tem que botar mais... Em direção do carvão. Me proteja, hein, meus homens. Aqui tá dando bom, ó. Essa aqui deu boa, essa aqui deu boa. Aqui deu bom, pô. Aqui tá bem posicionado. É só ficar perto das torres que dá bom. Acabou as balas aqui das torres. Ai, mano, vocês não tiraram as torres lá da frente. Perdemos tudo as torres. Pô, botaram torres sem ter poste, velho. Como isso? Não era pra ter colocado, pô. Perdemos tudo essas torres aí, ó. Tem que fazer de volta. Reconstrói as estruturas. Reconstrói, mas você tem que ter a estrutura depois que quebra. Eu tenho a estrutura. Eu tenho um monte de... Ah, não, mas é porque a gente precisa, acho que, dar análise no... Aí, tudo isso aí, ó. Que liberou agora. Tá saindo Tesla. Tem Tesla saindo aqui já. O que mais? Qual que é a próxima prioridade? Qual que é a próxima prioridade? Análise do campo de batalha aí tem que ser feita. Faz forno, Lucas. Tem como fazer forno? Forno precisa de pedra aqui. Não chegou pedra aqui ainda. Tem alguém com torre no gantar aí pra ajudar? Eu tô fazendo trecho. A torre eu nem vou automatizar, não? Qual torre, né? Tesla? Porque Tesla tem aqui. Tem mais gerador aí, Brutinho? Tô fazendo. A torre de tiro já tá produzindo, Lucas? Não, então. Acho que nem faz sentido. A gente vai trocar pra mim se não vai. Não, a torre não. Essa torre a gente... Ah, eu tenho seis aqui comigo. Traz aqui pro front, Marcelo. Tô indo. Tô levando umas balas aqui. Não, pô, então na frente. Não tem como botar... Não, bala tá indo na esteira, pô. Deixa um espacinho. Tava quebrada a esteira ali atrás. Abre um pra cada lado aí, ó. Essa esteira. Ah, é que a gente não tem o splitter ainda, né? Deixa um espaço pra poder botar. Ó, quebrou o bagulho da pesquisa aqui. Tá logo aí. 84% Tá nóis. Bom, munição tem. Essas torres aqui, agora eu tinha que trazer elas pra frente, né? Tem que ir quanto maior o cluster melhor. Sem pesquisa. Sem pesquisa. Vou pôr... Essa aqui. Não, não, é... Não, não. É, pode fazer essa aí. Eu vou botar na sequência aqui a... É que você precisa do splitter, né? É. Eu vou botar na sequência aqui, ó. É, até achei, hein? Aqui, ó. Unidade de combustível pra fazer o combustível pro Ícaro. E fazer níssil já depois na sequência. Pronto. Essas duas... Essas três são as três pesquisas mais importantes agora. E aí a análise do campo de batalha... Precisa de... Micro... Precisa de... Silício, né? Tem que fazer uma produçãozinha de silício aí. Tá vindo por onde? Tá certo, mano. É, tá certo, mano. Tá certinho. Tá vindo exatamente nas torres. Beleza. Logística já foi desbloqueada faz tempo já, mano. Agora ficou boa a energia aí, Glutinho. Agora sim, né? Agora dá pra aguentar essas torres aí. É, na hora que eu vi aqui que tinha o... Tem que chamar elas aqui, ó. Eles vão passar direto. É só chamar com o Z. Aperta o Z e puxa elas pra cima. Vem, Thiago! Passou muito direto? É, eles tão vindo muito... Essa terceira torre tá poda, hein, mano? É, ali, ó. Eles tão vindo aqui, ó. O problema é essa parte da fábrica aqui, ó. Passaram direto aqui por trás. Esses que voam dá pra matar fácil. É, tem que fazer a pesquisa. Peguaram tudo lá em cima, hein? Não tá produzindo mais munição ali, não. Não, munição tá. Passou duas navizinhas aqui pra trás. Deixou uma torre municiada fora da rede. Só pra segurar. É, aqui atrás deu ruimzinho, hein? Tá na mão aqui, ó. Tem umas torres aleatórias aqui. Puxa a munição dessa fábrica de trás. Põe uns três... E a questão é a seguinte, ó. A gente precisa do componente microcristalino. Vou colocar ali na sequência depois, porque aí a gente consegue fazer a análise do campo de batalha. E uma que mostra... Noventa, hein? Noventinha, hein? Caraca. Aí, tá vindo em linha reta, ó. Tá escalando muito rápido. Tá vindo aonde? Em linha reta com as torres. Esse tá vindo... Esse tá vindo certo. O outro é uma traça de produção de ferro. Ela tá dando conta. Fica perto, fica perto das torres pros robôs. Isso. Pega o ferro da produção. Primeiro uma torre aqui, né? Aquela estrutura que... Agora pesquisa. Quebrou tudo aqui, gente. Foi do outro ataque. Volta um esteiro. Ae, boa. Não dá pra botar aquele grandão lá? Ué, cadê a esteira daqui? Aplication? Aqui a gente tem que montar o cluster de defesa agora. Tem que abrir essas esteiras aí. Tem que continuar puxando essas esteiras. Quem tem esteira aí? Quem tem esteira? Traz aí. Traz aí. Eu tenho. A gente tá falando que quebrou ali atrás. É que se a gente botar a fabricação de energia aqui pra frente, eles vêm atacar aqui a gente, entendeu? É a gente que força onde eles vêm atacar. É a gente que força onde eles vêm atacar. Por quê? Deixa elas mais produção de energia aí na frente. Aí, ó. Reposiciona. Reposiciona lá na frente. Eles tão indo naquela outra produção de energia que eu e o Brutinho fizemos, ó. Linha reta com os tiros, seguindo as coisas de tiro. Aí, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ué, o que foi que aprontaram ali na frente ali? Ô, Brutinho, não podia fazer aquilo não, mano. Mas eu não liguei ainda. Eu tô puxando energia. Você viu que eles foram exatamente ali? Não, eles foram direto na energia. Aqui deu bom, ó. Aqui deu bom. O problema é que eles passaram só em linha reta ali, ó. Eu consegui puxar. Aí, boa. Deu bom, deu bom. Deu bom. Deu bom. Deu bom. Deu bom. Quebrou algumas coisas. Tem alguém trazendo esteira pra cá? Eu tenho esteira. Tem uma unidade ainda atacando a gente em algum lugar. Tá aqui. Tô matando, galera. Eu não sei pra onde que tu quer puxar, Marcelo. É pros dois lados. Tem que abrir. E aí, a gente vai fazer abrindo pros dois lados. Isso, boa. E a gente tira aquela ali de trás e põe pra frente agora. Fiz um buffer a dor. Então, as torres vão ficar na frente dele. Ele vai fazer mig-zague de torre. Ô, Mark, quem tá pôndo torre aqui, Mark? Eu vou passar. Não, não passa. Se a gente colocar lá na frente a defesa não passa. Certeza? Certeza. Boa. Próxima pesquisa já é míssel, hein? Aí com o míssel a gente fica boneco. Faltando energia. Não quebrou aqui, não? Nada? Quebrou geradores. Não, não. Marcelo, tem cuidado pra não botar torre quando não tem energia ainda. É, até onde eu coloquei foi, né? Eu acho. É até aí, Juan. É até aí. Aí a gente vai fazer agora o zig-zag agora. Vai voltar essa mesma esteira. Vai vir pra baixo. Meu, tá entrando carvão, né? Beleza, beleza. É até aí. Alguém entrou em contato pra tirar. Ô, Almirante, eu vou fechar um próximo lote aí de caneca. Fica tranquilo que a sua tá no lote. Só manter em contato aí, né, mano? Pô, membro fantasma aí, os caras viram o som. É, o que eu fiz que não falta é membro fantasma aqui. Ó, todas essas turbinas eólicas aqui, ó. Tudo isso aqui chama a atenção deles. Esses geradores aqui eu acho melhor até tirar daqui e mandar eles lá pra frente. Tirar daqui já, esses geradores. Ah, tava separada a rede aqui, ó. Cortou tudo. Caiu tudo aí. A rede tava separada. Caiu disjuntura aqui atrás. É, eu já tô montando aqui de novo. E eles tão vindo de novo, hein? É, eles vão ficar agora o tempo inteiro, mano. Ah, eles tão indo exatamente direção às 2, ó. Tá sem energia. É que eu tava indo pra lá levar agora os geradores, mano. Vem comigo aqui, galera. Socorro. Ajuda lá o Gabriel lá que eu vou botar aqui. Cara, caiu energia na hora. Né? Porque eu tirei ali, mano. Bem na hora eu tirei. Mano, e as 2 já tão destruídas. Ah, cê desconectou a direção aqui, Marcelo? Não, eu só puxei pra cá, ó. Cê levou uma farrafa aqui atrás. Tá sem energia. Calma aí, calma aí que eu vou botar energia manual aqui. Acabaram as balas aqui. Aí vai chegar, vai chegar. Calma que vai chegar. As balas tão tudo bufferizando aqui na linha de frente. Dois buffer. São balas que não faltam. Aí, acho que agora estabilizou a energia, né? Não, mas vai estabilizar. É que tá passando o carvão aqui agora. Não vai ter energia aqui no fundo mais? Tem, pô. Não, nesse carvão aqui não vai precisar? Não, pode usar ele pra outras coisas. Pegou um veio maior aqui de carvão. Fazer ele pra fazer mísseis. Isso, boa. Coloca pra fazer unidade de combustível. Bem lembrado, bem lembrado. Lá vem, lá vem. Tá vindo por onde? Tá vindo por onde? Aqui em cima. Aê, boa. Tá vendo? Já direcionamos eles, ó. Agora todos vão vir pra cá. Boa, essas torres ficaram perfeitas aqui, mano. Essas turbina eólica. Puta, o Splitter ficou muito bom aqui, hein? Caralho, ainda vai liberar os mísseis já, tá? Já tá rolando a pesquisa. Aê, mano. Agora sim, ó. Tá perto das torres. É isso, pô. Aí, mano. Agora sim. Lucas, pode trabalhar tranquilo aí agora. Tá. Pode trabalhar. Confia, Lucas. Confia. Agora nós vamos fazer zigue-zague, tá, Gabriel? Vai chegar até o final e vai fazer um zigue-zague voltando de torre também. Só pegar mais esteira ali. Eu não entendi o layout. O zigue-zague. Quando chegar no final, vai fazer zigue-zague de torre agora. Aí vai ter mais um layer de torre atrás que vai ir fazendo zigue-zague. Pera aí que eu já vou aí montar aí. Aí você vai só pegar o material. Eu tenho bastante cobre. Eu tô refazendo as torres aqui pra elas ficarem mais perto. Porque eu vi que tinha uns buracos. É, vai ajeitando, Mike. Vai ajeitando. Pode ajeitar. Quebrada já destrói ele também, Mike. Tá bem. Vamos ver esse ataque agora pra onde tá vindo. Tá vindo por aqui também. Perfeito. Perfeito. É isso mesmo. É que só não tem torre ainda aí. Mas puxa eles pra as torres. É que só não tá as torres ainda no lugar. Mas tá rolando. Eles foram do outro lado. Olha que merda. É, é que eles tão indo na maior geração de energia em linha reta. Puts, vão arregaçar ali, hein? Tá morrendo. Não tô conseguindo fazer o suficiente de... É, aquele canto ali tá muito exposto, velho. É, então. Vai fazer o zigue-zague. É onde vai fazer o zigue-zague. Só que a gente já começa pra fechar. Tá faltando torre. Eu tô sem recurso. Eu vou voltar pra pegar recurso pra mais tempo. É, eu tava voltando também com os ataques. Pior que me pegaram bem nessa volta. É porque intercalou os ataques de um jeito ruim agora. Tem que ver aí. Quebrou uma torre aí. Tem que fazer mais geração a carvão. Tá sem carvão aqui nos geradores. Tem muitos geradores, mas tá sem carvão. Tem que botar mais sorter. Tem que botar mais sorter. Tem que botar mais sorter. É falta de sorter isso aí. Acho que é falta de carvão mesmo. Ó, desligaram a energia lá, pô. Da extração, ó. Tá onde? Aqui atrás, ó. Tá sem energia. Destruíram a torre. Acertei agora. Vai ter que fazer outra linha de carvão. Porque aqui tá cheio. Ele não tá aguentando. Tá largando meu inventário. Faz o seguinte, ó Brutinhas. Puxa essa outra por aqui, ó. Divide a esteira no meio. Caramba, eu não consigo pegar o suficiente de minério de ferro. Não, tá quebrado lá, Thiago. Ó, tá quebrado. Não, não. É porque aqui, tá vendo? A esteira aqui tá cheia. Mas quando chega aqui, ó. Não tá chegando nesse último. Tá vendo que tem uma fábrica de anel. É porque tudo tá vazio, pô. Tá sem energia. Tudo tá vazio. Mas a esteira aqui não tá comportando, ó. Tá vendo? Aqui a esteira tá cheia. Tem que pegar o minério, Gabriel. Aqui a esteira tá cheia, ó. Mas na hora que vai distribuir pros geradores, não chega no... Alguém tem... Torre aí pra... Pronto? Eu tenho algumas. Ah, todo mundo ganhou sorte MK2, ó. Põe nos geradores. É, aí você resolve. Quando terminou as pesquisas, todo mundo ganhou sorte MK2. Põe nos geradores. Leva lá, Mike. Pro gerador. Apareceu uma mensagem aqui que eu desincronizei. Aí tem mais um... Dá upgrade, dá upgrade no... No... Como que era o upgrade mesmo? É o... Tá travadinho. É o... Apareceu uma mensagem que tava desincronizado. Nossa, eles tão vindo perfeito nas torres. Só vim aqui pra... Esquece de botar as torres. Pera aí, pera aí que eu vou vir aqui pra depender. Eles tão vindo exatamente nas torres. Acho que tá travado. Ele tá travado e isso locomove. É. Pronto, pronto. Terminou a pesquisa dos mísseis? Terminou, pô. Pera aí que eu tô arrumando ferro aqui, hein. Tô faltando ferro lá na frente. Morri. Tô problema. Gelado acabou já, mano. Mano, mano. A energia voltou, a energia voltou. É, mas tá quase lá topando já. Isso foi por causa dos sorters, tá? Ei, Marcelo, se der reacende... Acho que em vez de colocar três em sequência, Brutinho, a gente pode colocar no máximo dois. E fazer outra fiada. Ei, Marcelo, quando você morre... Ah, é? É, porque você nasce no ponto que você morreu. Tô voltando pro início. Vamos colocar... Brutinho, vamos ver se a gente coloca mais extratora no carvão. Aí, Emício. Não tá dando evasão aqui no carvão. A esteira não tá aguentando. Vamos deixar essa primeira linha de metralhador e as próximas a gente faz só coisa. Pra vocês chegarem muito perto, tem essa metralhadora protegendo. Tô sem esteira aqui pra juntar aqui, ó. Quem tem esteira aí? Ô, Juan, aqui, ó. Finaliza aqui, ó. Juntando essa do carvão ou lá embaixo? É, isso. Coloquei mais uma extratora aqui no carvão. Aí, boa. Agora tem mais uma extratora no carvão. Ah, desgraça! Para! Tá bem. Qual que é que tá vindo agora? Beleza, estão vindo perfeito, ó. Todos os ataques deles estão vindo perfeito pra gente. Depois de terminar a pesquisa aí do semicondutor, a gente consegue fazer a análise do campo de batalha. Pô, agora tá aguentando de boa, hein? Sim, é o que eu tô falando, pô. Quanto mais a gente abrir as torres e fizer o zig-zag, quanto mais layer a gente tiver, mais difícil vai ser deles passarem. Ih, tá vindo outro ataque já. Ó aqui, ó aqui, ó aqui na usina. Tô indo, tô indo. Tão do lado, tão do lado. Tão chegando. Nossa, destruíram as torres. Calma, calma. A gente vai tomar de novo energia aqui. Calma, calma. Tão puxando já pra se morrer. Tá todo mundo junto aqui agora. É que só faltou o zig-zag aqui, mas a gente vai providenciar. Calma. É lá nos upgrade lá embaixo. Aqui a construção vertical. Pode aumentar o dano do tiro, ó. 10%. Já botei na sequência pra aumentar o dano do tiro. Acho que uma linha só, Marcelo, agora não tá dando conta não. Acho que vai fazer duas, hein? Oi, agora dá pra fazer o análise de batalha aí. Boa. Aqui ó, o baú do carvão tá puxando o carvão pra dentro aqui ó. Tá cheio já. Não, tá não. Vou ver se eu faço lá. Eu tô com o míssel agora. Vem comigo aqui. Vem comigo, Thiagão. Onde você tá indo? Tá na linha de frente aqui da... Olha os míssel, olha os míssel. Básico, míssel? Que boa. O cobre inicial aqui já tá a pé de acabar. Segura os míssel, Gabriel. Nossa senhora. Deu até dó. Míssel é outra pegada, mano. Tô tinha com os míssel. Agora acabou, né? Vou automatizar o míssel. Vou automatizar. Pode automatizar. Na base, Michel? Hã? Quer ir na base lá? Eu preciso pegar esteira e preciso fazer mais torres. Eu tô conseguindo pegar minério de ferro, mano. Minério bruto? Vou... Vou deixar um buffer aqui, ó. Quando sobrar, ele vai... Vai bufferizar. É porque aí a gente consegue fazer nosso próprio... Nosso próprio ímã. É que a gente não tá conseguindo fazer a maioria das coisas que a gente não tem ímã, entendeu? Não, o ímã tá fazendo aqui, gente. Só pegar. Só tem uma fábrica fazendo ímã. Não, tem três. Ah, o ímã... O anel. Opa. O eletro... O eletroímã, né? Opa. É... Não, tem duas fazendo com o eletroímã. Se eu não me engano... Ah, tá vai aço nisso aqui, mano. Aço já? Vê quem tem aço aí. Eu tenho três. Eu tenho um... Vai doze pra fazer uma... Uma... Uma torre. Eu tenho um também. Quem tem aço? Tem quantos? Tem precisa de mais. De qualquer maneira aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o mercado aqui. Deixa eu ver se eu peguei um pouco. Peguei 300 esteiras. Pronto. Agora eu tenho bastante esteira e bastante sorte. Agora... Bora vai. Tem sortejador. Estamos precisando. Vou botar aqui pra fazer um pouco de... Chegando. E aí, eles estão vindo. Vem onde eles estão vindo. O aço não tá liberado ainda não? Não. A gente tem que botar o aço. Eu diminuí os bumpers de metralhador. Vou deixar só três pra cá. Não, não é vidro não, pô. É só não dá pra fazer o análise de batalha aí, ó. Não dá. A gente vai dropar aço. A gente tá dropando aço. Tem que deixar o inventário com espaço aí pra pegar. Eu tenho um aço. Pô, mano. Eu fui pra cá pra fazer um negócio e não dá pra fazer ainda. Eu não consigo craftar a torre porque eu não tenho anel. Não, a gente não consegue porque eu não tenho aço, né? Ah, tá. A torre de tiro, né? Foi normal. Ó, tem buffer aqui de 300 anel aqui, Gabriel. Se eu conseguir trazer um pouquinho, faz as torres aí. Deixa eu jogar um pouco de pedra fora. Joguei muita pedra. Vou fazer uma segunda linha aqui já. A de míssil? A linha de tiro de bala, né? Tiro normal, né? A partir da terceira a gente faz de míssil daí. Ou a gente põe atrás delas. É que o míssil funciona melhor com a antena, né? O míssil é bom a gente ter no nosso inventário. Aquela explosiva dá mais dano que o míssil, não? Tem que pesquisar primeiro. Precisa de petróleo, né? Se a gente não tiver bastante míssil, a gente leva GG quando vem o Space. Ah, porra. Mas é que não vai vir agora, mano. Não, não. Tô dizendo, né? Se até lá a gente não tiver... Pautorou aqui, ó. Fiquei sem energia. Nem chegaram perto. Vocês viram a diferença agora? Pega do chão. Foi o... Agora vai aumentar o dano mais 10%, hein? Vai aumentar o dano desse tiro mais 10%. Aí, em vez de matar em quatro tiros, mata em três agora. Então, é um tiro a menos pra cada bicho aí, ó. Liberou. Tirar esse finalzinho aqui. Colocaram um... Mano, que doideira foi essa que vocês fizeram aqui. Liberou lá, mano. Só sei que tava aí. Mano, tira esse buffer daí, pelo amor de Deus. Fica espalhando o buffer, vai acabar o nosso cobre. Vai acabar o cobre. Já tá... Já tá com 12k só lá. Tem, 200 mil. Pro planeta inteiro. A gente tem total no planeta 145 mil. Tem até que bastante, viu, nesse planeta aqui. Acho que o da munição tá nem 50% ainda. Tem... A menina tá só pra munição. Tá fazendo mais nada. Ó, meti mais nove torre aqui. Gente, tem alguma coisa errada nesse splitter aqui que ele não tá... Splitando. Pra direita não tá conectado. Pra direita não tá conectado. Construíram... Pra que esse monte de fábrica aqui? Nem chega o recurso aqui. Tem que ser do Mike. Lá onde o Mike tá aqui, ó. Realmente não tem cobre aqui. Pô, Gabriel. Por que você tirou um monte? Tá só com isso de energia. Nem chega lá o recurso. Tem duas ali pra tudo isso daqui de cobre. Eu acho que isso aqui tá overpower. Ele tem que aparecer a bolinha, Gabriel. Aí, ó. Tem que aparecer as bolinhas nele. Ele tá desfazendo a conexão quando ele coloca esse... Não tá chegando munição aqui na frente, não. Calma. Não coloca mais buffer de munição, pelo amor de Deus. É, chega de buffer de munição, hein, nas pontas. É só no meio. A gente vai... A gente vai trocar pro... Pro Mício Jajá. Dá pra ver, tá vendo? Já tem botão. Hum, vai ser bonito aqui agora, hein? Tem 30. Vai ser bonito aqui. Ele tá no meio das torres aí. Ah! Vem! Vem todos! Caldinhos! Animais! 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 Pronto. Acabou. Easy, pise. Vai vir mais uma, vai vir mais uma. Vai vir mais uma. Entra! Respeita, pô. Que é a defesa. Vai recolhendo os wish aí. É, eu tô com dois astros já. Tem quantos astros já no total? Tem que ter 12. Tem que ter um tempo. 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 Tem que ter um tempo.